Olá 3Ds bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o Bitcoin tá vamos fazer aqui uma análise com base na teoria de Dow né e com base aí os nossos setup número 11 tá o setup que a gente gosta de usar bastante então vamos lá a gente montou né a gente já sabe aqui tem uma LTB né que é uma linha de tendência de baixa essa linha amarela porque a gente vê um pivô de baixa né porque tem um pivô de pivô de baixa é a gente tem topos e fundos descendente né lá topos é mais alto do que esse daqui e esse fundo é esse fundo aqui ó praticamente aqui é uma grande sombra né mas o fundo tá maior do que esse sem ser pela sombra né agora agora é a gente colocou deixa eu ver se tá correto aqui tá correto é a gente montou essa LTB aí com base aí nesse nesse pivô de baixo certo então no momento que a gente olhou que o preço rompeu essa LTB a gente esperava né que seria a onda 1 aqui e a onda 2 né seria a correção né esse é o correto seguindo aí a teoria de Dow né aí a gente tem que procurar o fundo da onda 2 para esperar a onda 3 na na verdade então é isso que a gente tá esperando o fundo da onda 2 né o fundo da 2 que apareceu né era bem provável que ia parar né que ia parar aqui ó né lembra que eu falei perto aqui de 8 mil que era um ótimo preço para você comprar mas não foi o caso porque veio muita notícia negativa veio muito ataque de aqui aqui na gente né em casa de câmbio é fraude que acabou derrubando aí o preço do Bitcoin ele caiu abaixo de 6 mil dólares na verdade olha só ele chegou aqui ó na base 5.750 dólares e recuperou né nessa segunda-feira deu uma recuperada mas ainda o mercado não tá legal então seguindo aí a teoria de Dow como esse fundo tá maior do que esse fundo ele voltou para a tendência de baixa que a gente faz a gente coloca aí teve em cima desse topo aqui entendeu então fica dessa maneira agora tá olha só a LTB agora fica nessa maneira então aqui nós estamos em uma tendência de baixo porque olha só né é lá fundo topo topo e fundo né então como a gente pode perceber esse fundo aqui ó esse topo tá abaixo desse topo olha só olha a diferença a distância então esse fundo aqui ó esse fundo tá abaixo desse fundo olha só entendeu olha só a distância então caracteriza né uma tendência de baixo tá tá certo então o que que a gente tem que fazer nesse momento é a gente tem que entrar no no Bitcoin somente né somente quando o preço romper essa LTB formando aí a onda 1 e procurar o fundo da onda 2 para entrar você pode entrar como romper aqui né quando sair romper e furar a LTB ou você pode comprar quando chegar no fundo da onda 2 né é seguindo aí a teoria de dar tá bom seguindo a teoria de dar se você não conhece a teoria de dar você entra no nosso grupo do WhatsApp pede lá o curso que eu tenho um curso que ensina eu não posso publicar esse curso no meu nosso grupo é o nosso canal porque não fui eu não é mesmo não é me da minha não fui eu que criei o curso não foi o curso então curso privado que eu vou dar para vocês gratuitamente lá no curso lá no grupo do WhatsApp tá bom então com base também na no setup número 1 voltando para o gráfico aqui ó com base no setup número 11 a gente tem que esperar um leque né para a gente comprar a moeda para ter certeza que é um sinal de compra por exemplo né aqui ó né deu uma forte compra e o peso andou de lado mostrando ali uma entrada né uma compra então ali é um leque né o leque veio leque né abriu aqui embaixo aí veio a correção né lá quando o preço tocou a linha amarela ali em caso você poderia ter comprado e vendido aqui ó com 12 por cento em um mês né quase um mês 12 por cento é pouco é pouco porque é pouco porque nós estamos em uma tendência de baixa se estão na tendência de baixa vai vai cair mais do que subir né cai pouco sobe e roupa sobe pouco cai muito isso caracteriza uma tendência de baixa né tá certo então a gente consegue ver aqui ó né olha só como ela consegue ver aí um pivô de baixo então então a gente vai ter que esperar você espera o leque né que eu recomendo você trabalha no gráfico diário você quer trade iniciante procure trabalhar no gráfico diário para fazer swing 3 tá o nosso canal fala isso em 3 se você faz isso quer aprender scalper aprender bem 3 você vai ter que estudar muito e dedicar né né nessa área né no day trade no scalper dedica somente nele porque se você quer quer fazer quer trabalhar no day trade você tem que estudar bem 3 né focada e não tem 3 no scalper agora não se você não tem tempo igual eu e algumas pessoas ficar na frente do computador no celular para fazer bem 3 fazer escape você tem que fazer swing 3 né então o setup número 11 é pra swing 3 é um setup muito bom muito fácil de usar talvez vocês podem encontrar uma dificuldade medo receio de trabalhar nele é de forma correta né porque isso acontece você que tá iniciando essa carreira de criptomoedas de três de operações e de mercado então é comum você sentir um pouco de medo quando você entrar no leque né você não vê a moeda a moeda fez um leque fez a correção e você fica com medo de entrar então o leque 11 ele quando você pega o jeito você não vai ter mais esse medo porque né porque a gente vê ó a gente vê aqui uma compra enorme aqui nesse dia ó né uma compra muito forte no dia 12 de abril onde todas as altas também subiram nesse dia aqui foi várias entradas em várias moedas nesse dia no dia 12 e que que aconteceu ela andou de lado ver a correção então aqui era o ponto perfeito para você comprar moeda é assim porque perfeito né porque olha só quer que você entenda jamais nós devemos comprar no fundo porque olha só isso aqui é um fundo mas como é que a gente saber se aqui é um fundo realmente se ele ia parar de cair naquele momento não tem como saber né não tem como prever então então a gente montou o setup número 11 porque olha só as três linhas cruzaram aqui por causa dessa forte compra do dia 12 né lá dia 12 de abril então mercado de lado a 1 2 3 4 5 dia dando de lado até o ponto que ele tocou as médias móveis o preço tocou as médias móveis significa que é uma entrada a mais se não esconde não se não subisse né se não subisse depois que eu desse comprasse bem aí a gente usar o stop né a gente usar o stop tem várias maneiras de usar o stop como a gente pode colocar aqui por padrão aqui nesse fundo né por padrão você comprou aqui e coloca o stop aqui por padrão né ia ser um olha eu você vai perder lá quase 17 por cento né se se ele caísse né mas não vai não caiu tá você pode usar o stop aqui tá aqui ó nesse fundo aqui correta aqui tá o correto aqui né mas você pode tá mas eu tô com não quero perder 17 por cento então você bota menor lá bota bem aqui ó bem próximo a sua entrada tá então se você é uma moeda caísse você já se estopado já perder um pouquinho né só que não foi o caso então a moeda subiu e deu 12 por cento né deu 12 por cento de um pouquinho a mais tá de um pouquinho a mais mas como é que o preço volta né o preço volta e eu mas você vai vender mais ou menos aqui assim entendeu então olha só daqui para cá de 8 por cento 9 por cento mais ou menos se você ganhar de 10 por cento é de 7 a 10 por cento é o que você ia ganhar né porque você comprou na correção e vendeu quando fez um um leque de venda né o leão é que de venda tá bom então é simples você trabalhar aqui nesse setup se passa você ficar de olho na moeda e o gráfico já é mais fácil ainda tá porque cada quente desse cada vela dessa daqui é 24 horas ó cada vela dessa daqui a 24 horas então olha só o que tá acontecendo tá mostrando um leque para baixo então é para você comprar moeda é para você comprar bicho com agora não não é para comprar não tá mostrando compra a menos que você tenha certeza que aqui vai ser o fundo tá então olha eu acredito que aí é o fundo é um suporte muito forte então eu vou entrar então se você acha isso você pode entrar tá olha só então você vai comprar aí você vai comprar no seis mil que você acha o que não vai cair mais né você acha que aí é o fundo e compra mas aí tem um grande detalhe né tem um tem um grande detalhe é importante você pode até lucrar um pouquinho né você que ele sabe bem aqui embaixo aqui e começa a cair olha você vai lucrar os 15 por cento né 15 por cento tá bom né foi 20 dias 15 por cento não tá ruim não e a moeda pode cair novamente né por quê porque ela pode bater aqui nessa ltv ó né pode bater sim voltar a cair tá certo então essa é minha dica né essa foi a dica de hoje ainda da análise aí do vídeo com seguindo aí a teoria de dao e também o nosso é famoso você tá primeiro 11 que nós gostamos de trabalhar tá bom eu gosto de trabalhar necessitar que eu acho você tá muito simples também a gente pode falar você tá pelo número 11 não de uma hora vamos ver o que aconteceu hoje então olha só o que aconteceu hoje teve uma compra enorme aqui em algum nome as quatro horas da tarde o horário o horário o tc padrão né o horário padrão padrão então o momento correto o momento certo de você comprar essa moeda seria aqui né seria que é um pouco arriscado porque nós tomamos uma tendência de baixo mas se você tivesse comprado aí ó né você estaria com dois por cento né E aí você vai ter que ficar de olho vai ter que ficar de olho na moeda e ver o que vai acontecer se o leque vai fechar se o leque vai continuar aberto se vai subir ou não então se continuar subindo bom né se você comprou ali agora é só explicar de olho e ver o que vai acontecer com as médias móveis né se as médias móveis fechar você vai ter que sair do vídeo com a base e as médias móveis não fechar você vai continuar no vídeo com um gráfico de uma hora né não vai ficar bem esquisito aí né olha só gráfico aí do Bitcoin muito esquisito né olha no de uma hora também você pode trabalhar no de quatro horas eu vou no vídeo com legal trabalhar de quatro horas já em algumas eu acho que eu não acho legal não mas o vídeo com sim por exemplo olha olha aqui é no de quatro horas teve aqui o cruzamento nessa vela aqui essa vela aqui no meio-dia tá vendo a 12 horas no dia 25 né e você poderia ter comprado aqui é aqui ó né nessa vela aqui de agora de 20 horas 8 horas da noite você pode comprar o vídeo com agora e esperar e ficar de olho o que vai acontecer ficar de olho nessas médias móveis na azul na amarela e na cinza porque ele que vai te indicar né se ele fechar você vende se ele não fechar você continua comprar né para você poder lugar ele pode andar um pouco de lado e subir né subir porque o leque tá aberto apontando aí para o lado é um pouquinho para cima então é um bom é uma boa entrada aí né você poderia ter que comprar aqui se você comprar no setup de número é o h4 que é quatro horas você tem que trabalhar somente no de quatro horas para você sair no de quatro horas tá bom a menos que você vê que tá caindo muito muito mesmo e o leque não tá fechando de jeito nenhum pode ser que ele recupere né mas também pode ser que não então você pode sair se você quiser por exemplo se você comprou aqui ela tá comprando aqui agora então você usa o que é um stop aqui né uso um stop aqui para evitar perder mais ó então se você usar um stop aí né Bora ver você vai perder ali ó 10 8 porcento né você vai perder porque foi uma entrada falsa né foi uma entrada falsa então é comum é muito comum tá é muito comum você perder dinheiro no 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 trade tá quando você pega uma entrada falsa uma tendência de baixo você vai vai ter várias entradas falsa claro então você pegou uma entrada mas foi uma entrada falsa você vai perder 5 10 15 porcento né normal é comum isso todo treino passa por isso não tem um treino que não leve stop né não difícil eu acredito que não existe aquele treino que não pega stop tá que não é estopado então você comprou ali fica de olho do nas médias móveis tá no gráfico de quatro horas fica de olho a mas eu não vou ficar de olho vou dormir então coloca o estoque né coloca o estoque lá de 8 porcento tá então essa é a nossa dica de hoje espero que vocês tenham gostado então se você assistir o vídeo até aqui até o final eu peço que você dê um gostei no nosso vídeo porque se você tá gostei o YouTube vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas porque as pessoas estão achando esse vídeo legal então se assim você acha que esse vídeo legal as outras pessoas também vai achar esse vídeo legal então é muito importante você deixar um like aí no vídeo tá ligado então valeu abraço e até o nosso próximo vídeo lembrando aí galera desculpa aí lembrando que você entra no nosso grupo do whatsapp do telegram tem a comunidade no YouTube agora eu criei um grupo no whatsapp de a droga né o que é a droga é quando é o desejo desenvolvedores que uma moeda e distribui gratuitamente para novos usuários é que quer adquirir entrar na sua comunidade da sua moeda então é muito legal vocês fazer parte aí da do nosso grupo de a droga para você ganhar uma vida gratuitamente né o último redor que eu postei no nosso canal foi a estelar né deu 150 estelar para cada um que eu espero que todos vocês tenham feito que vocês têm ganhado 150 moedas aí da estelar é uma boa moeda para você fazer ou você pode colocar essas moedas para fazer 3 já acabou essa promoção não tem mais né já acabou mas eu vejo muito a droga aí no YouTube é nos WhatsApp nos grupos aí então eu quero começar a gravar e vídeo de a droga só que assim é a idói e dói e dói e dói é assim você tem que prestar atenção que até aí eu vou tá aqui ó essa é a palavra correta então nem todos vão não nem todos é garantir então o que que eu recomendo vocês criar um e-mail somente para cadastro de a droga né somente para cadastro de ganhar moeda é diferente do e-mail que vocês usa para as exchange para as casas de câmbio a bolsa de valores entendeu porque a gente não sabe se aquela moeda aquele aí do pé real né às vezes as pessoas só quer seus dados então não é legal você colocar os seus dados seu e-mail a sua senha igual uma já uma exchange entendeu então tem que tomar cuidado é claro que existe algumas que são verdadeiras é muito boas mesmo na vida mas tem umas que é tão boa o projeto né só que na hora é falsa né não dão nada só só salvei para pegar nossos dados então isso não é legal então eu recomendo vocês criar um e-mail fake né não é bem um efeito é um e-mail secundário para vocês fazer cadastro para receber essas moedas tá bom então valeu valeu mesmo até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto